Eu não ia botar lá, mas eu vou botar lá, só para... Aí, aí, olha... Uns trens centenas, meu velho... Ah, uuuh... Vamos, vamos, vamos... Olha isso aí, cara. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Tu é doido. Esse trens centenas e show, filho. Vai, a época de mangro... Eu não me desejo. Esse trens centenas e cinco mil altos. Assim, os primeiros baú altos e mais quatro, Brasil. Era eles. Ainda são, gente. Pode tomar na frota, né? Caminhão mais forte. Obrigado. Tenta aqui para dobrar minha lana. Vou botar aqui mesmo. Estou lascado a dobrar essa lana, eu estou sozinho. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Estar aqui seguindo lá na MBA. Na MBA não, na Cabe. Estou com fome por ter mizinho. Aí... Estou com fome. Fiquei lá dormindo, me enrolando. Que aí, mendojo. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Só que tem que dobrar lana E a parte E ó, tá encharcada Vai ser ruim pra dobrar pra caramba Essa lana já é pesada Aí moiada Moiou, né, de vez Isso foi doido Vai ter que dobrar aqui Porque se você dobrar na madeireira lá É um banhadão Aí lascou, piorou tudo Quase morri Mas eu abri ela Sozinho, joguei pra cima Sozinho Aí Se liga Careta Cê tá doido, fechão É que pode Travar o zão Aí Traça lendo demais Eu vim de que chuma Aí É um sonho de trabalhar no baluzão assim Acertado aí Ó Acho que os caras tão dormindo Careta Deixa eu ver se alguém adivinha Por que as ponteiras viraram pra cima Duvido que alguém adivinha Frente de sua prada Ninguém vai adivinha A partir de virada pra cima As ponteirinhas Esse prada aí Bagulho é top demais Já estamos indo embora Já estamos em jogo É uma marmita E vamos carregar o carro agora Que vergonha Ficar filmando assim É um sonho de Olha isso Chega a arrepiar Ó Nossa senhora Tu é doido É top demais Chega a arrepiar Jovem Bora carregar agora Ó Parece uma arma Parece um jogo de tiro Que a câmera fica em cima da arma Uma arma de suco de uva Chega Ó Tão 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 Tem que rir né Ó Vou enfurar teu pneu com suco Tão Cara tem que rir pra não chorar né Será que aquela É o meu lugar Vamos aproveitar Que eles foram também Pra passar os guardas Graças a Deus o carro tá carregado Filé Tem água e banhada Agora pra pular Você sinta essa só pra mistura Setador Carregadinho de madeira Já é pesada Aí molhada desse jeito Tá dando umas 25 arroba Eita doido Você vai arrebentar tudo Desenfoca gato Eia Ó O carro tá até encurtinado Tentei dormir Mas não Não deu boa Deitei pra dormir Fiquei mexendo no celular E não dorme Limpar os pés Os pésitos O moletão tudo moiado Olha Eia Botar o chinelo embarrado Dentro da gabina Olha Só por Deus Fazer o que não Auto fácil Agora são Quase 6 horas Já Pegar contorno Tudo parado Fazenda Tudo parado Olha aí Ei Pra acabar Mas vamos dar Não tem pra ver Os guris Esquece Ó Caminhão parado Ele já tá 100 por hora Loucão 110 Cê tá doido Não sei o que tá dando Foi eu botar Disso Tafogo Foi enlouquecer Eu vou tirar Fora Nem goza De usar disso Tafogo Toma Mais olha Bora dar Ei jovem Agora que lascou Tudo né O que que eu vou fazer Meu Deus Do céu Eu acho que é um acidente Agora não sei se eu vou pra fila Ou se eu fico no posto Meu caramba Foda que os guardas É ali né Aí o cara vai pra fila Daí libera Aí o cara vai lá Aí o cara vai lá pra fila Bem bela Aí na hora que liberar O cara Passar bem devagarzinho Na frente dos guardas Daí é foda Que imposto Eu pedi pra um cara Daí eu passei o meu número Pra um cara que tava aqui no posto A hora que ele passar lá Ele me avisasse Agora ele ia lá na pista Se eu não estivesse na pista Eu ia Vamos ver né Ele não passou ali ainda Ele saiu agora E não Bom Falou tudo né Acho que deu acidente Na serra Sei lá Meu Deus Tenho que passar marginal ainda Tô lascado Nunca mais dou conta De passar hoje É agora Tô com medo de ir lá pro caminhão E dormir E dormir né Tipo Acho que eu vou botar lá na saída Não Meu medo é de botar na saída E os homens passar também E já me levar Aí fodeu Que vez Vou ficar lá Eu vou pedir pro Daniel Passar e me acordar Olha aí Que legal É pra acabar Eu pedi pro Daniel Passar e me acordar Ele ficou pra trás A hora que ele passar Ele me acorda Senão eu durmo até amanhã Do jeito que eu gosto de dormir Não é o que eu faço Não é o que eu faço Não é o que eu faço Não é o que eu faço